Tem uma mulher solteira, tem uma mulher solteira aqui hoje? Diz! Que foco! Olha, coitado, doutor Daú, coitado do cara que largou Agora aguenta ela e as amigas delas Coitado do cara, coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, dancendo ela, fazendo o que nunca teve Tentar lembrando que já teve, tá nem ligando, já passou a ver Reza, reza pra não se arrer Joga a mão em cima e soltou Soltou, que não devia soltar O problema é se ela gostar Porque ninguém vai conseguir frear Quando ela come esse jogo Joga, joga, joga Do paredão, bebê, desceu, voltou A batida do paredão A batida do paredão Paredão, manil, motos E agarras, vamos afobar Já gratulou, esperado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara, coitado do cara que largou Agora aguenta ela e as amigas delas Coitado do cara, coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela, bebendo ela, descendo ela, fazendo o que nunca fez Tentar lembrando que já teve ex Tá nem ligando, já passou a ver Reza, reza pra não se arrepender Soltou, que não devia soltar E o problema é se ela gostar Porque ninguém vai conseguir Jalice, feijó Rogério, negão, eu te vi Na batida do paredão Na batida do paredão Bebeu do seu bumbum Na batida do paredão Bebeu do seu bumbum Paredão, anel, motos Hã? Atos e raparinha Bora, Miguel, bora, Miguel É isso aí, Diego Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga em que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Edilene Foi difícil pra Helena acreditar que o Betão era bacana E quando a gente briga em que ver que mais se ama Não esquece logo isso e vem comigo aqui pra cama Vem, vem, vem Amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Por isso que me ama Oh, Jorge Luiz É pra tocar no paredão da nossa flor Ah, João Rio Hoje eu vou chegar chegando melhor e se preparando Fala pro todo mundo parar É pra ele não atrasar Só de buzina, carro com cruz Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Depois da pequena Agora o som do carro Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Vai, e vai descendo Vai, várias novinhas 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 Vai, vai descendo Vai, vai descendo O nome dele é o Ángela Safarão Me dá boa, Diagão Alô, babá Alô, Miguel Alô, Miguel Ninguém é de ninguém Hoje eu vou chegar Chegando melhor e se preparando Fala pro todo mundo parar É pra ele não atrasar Só de buzina, carro com cruz Certeza que hoje tem Ninguém é de ninguém O mundo gira Atuzinho, raparigueiro Sucesso é o Santana Eu vou mandar descer E o quê? Eu já tô vendo Vai, e vai Vai, vai, vai Várias novinhas Nascendo Várias novinhas Nascendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo Várias novinhas Nascendo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Várias novinhas Nascendo Tá bonito Vai, canta Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas de cada três palavras Uma me interessa Você É um problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Que essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Descente Que se veja bem Você acorda a bomba Que eu aprendi a andar E sabe o que você tem? Descente Que se veja bem Só me deixa rir Porque sabe que eu vou voltar Você Problema que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo Resolver Eu Prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Sabe o que você tem? Descente Que se veja bem Você Acorda a bomba Que eu Aprendi E sabe o que você tem? Descente Que se veja bem Só me deixa rir Porque sabe que eu vou voltar A turma da Gói Feodonto Doutor Flávio Grande abraço a toda turma Que escolha a melhor cerveja do Brasil Alô meu amigo Reza Apostador Vai dar PT 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 Misturo, aquele tótico A bebê foi pra valer Ela só tem 18 anos O que vai acontecer Misturotec, Luiz Ela só tem E o que vai? Eu to em Neto, Horaes E o que vai? Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT É pra tocar no paredão Carreta, mansa, flor E foi, foi pro baile muito louca A vinte e cem vão Ela só tem dezoito anos O que vai acontecer? O que vai? É por isso que não vamos falar nada não Já ouvi? Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai lá Vai dar PT Pode tocar aí Pode tocar aí Eu me vou mental Pode tocar aí Vai E quando faltar um centímetro Fecha os olhos Fecha os olhos Deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar E vai Chegando perto de mim E quando faltar um centímetro E quando faltar um centímetro Fecha os olhos Deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa Deixa o beijo durar Eu te falo meu nome E você o seu Que prazer te conhecer Eu te falo meu nome Eu te falo meu nome Eu te falo meu nome E quando faltar um centímetro Eu te falo meu nome Eu te falo meu nome Deixa Chegar pertinho Que o refraio é de vocês O microfone é de vocês Horizonte Diz Diz Mas se o seu telefone tocar Só prazer Eu te falo meu nome Eu vou te ouvir Eu já bebi Mas faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá atrás Três Eu vou te ouvir Eu não vou pegar Eu já bebi Mas faça o que sempre fez Tominha de vermelha E tá bom Oh 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 Visualizei mas não vou responder Da minha boca não Oh Oh Até que eu tinha coisas pra falar Jacaré Jacaré Mas faça o que sempre fez Não me junte, sua vaga já tá lá, viu filho Eu disse mais e o seu telefone tocar Após três ou quatro da manhã Eu não voltei Eu já bebi Mas faça o que sempre fez Terrane Terrane Nação WS Um beijo grande Cinco dias Vem Um beijo grande Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Tô ficando louco Só de imaginar Com todo o sentimento E já pensou O que é que cê tá esperando? O ar condicionado no 15 E a gente subando A TV no volume mais alto E a gente subando E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você Amigo Lourinho Abraço Lourinho Ó o Rony ali, ó o Rony ali Abraço Rony Davi do Raíl Vai! 5 dias, 1 hora, 10 minutos Que eu não te vejo Amigo Antônio é dorosa O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Bem rápido, vai! Eu não te vejo Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando Levanta o copo Levanta o copo Vai, vai! E já, ó Pro lado A TV no volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? E o que é que cê tá esperando? Um dia sem você Um dia sem você Davi, tu quer roubar ou não, macho? Ó a pistola ali pra nós Correboi, ó Ei, bora! Bora, correboi! Bora, bora! Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber E bota a sela no cavalo Que o vaqueiro quer correr Safaneiro, puxa o pole Que o vaqueiro quer dançar Até o dia clarear Sucesso! Toca! Tu vale! Só teu fã Toca no vale! Olha aqui o litro de uís Que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na praquejada Vai rolar um de madeira O paredão da moça Flam na pista Vai! Olha aqui o litro de uís Que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na praquejada Vai rolar um desmanteiro Paredão, manil, motos Prepara meu vaqueiro Vai! Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber E bota a sela no cavalo Que o cavalo recorrer Quer correr Quer correr Safaneiro Puxa o fale Que vaqueiro Quer dançar Até o dia Clare Bora, Paulo Mendes Alô, bombom Olha aqui o litro de uís Que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira Na boca da mulherada Hoje na praquejada Vai rolar um desmanteiro Paredão na pistouje É a parra do raqueiro Olha aqui o litro de uís Que eu tô levando é de caixa Fazendo a cachoeira Na boca da mulherada O paredão na pistouje É a parra do raqueiro Vai! Bota a bebida pro raqueiro Que o raqueiro quer beber De nada Quer beber Quer beber E bota a sela no cavalo Que o raqueiro quer correr Quer correr Safaneiro Puxa o pole Que a galera quer dançar Até o dia Clare Vale, Fota! Alô, Arthurzinho, rapaziê! Tomazino, vale! Vai, garraje! Chora, menino! Meu filho! E a morena tá que tá A lourinha tá que tá Então o uiva vem pra cá Então pode sensar E a morena tá que tá Então o uiva vem pra cá Vai! Encostando 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 E jogando a bunda pro ar Encostando Encostando Vai! Encostando E jogando a bunda pro E quando eu vi essa morena Te juro, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso, me apaixonei E pra ficar o clima gostoso Que cada vez do uma vez Quicando Sentando E sarrando E jogando a bunda pro ar Quicando Sartando E sarrando E jogando a bunda pro O meu nome eu te confesso O meu nome é sem mais O meu nome tu conheces A bela do maninho Matos John Hill Vai, moça flor Gata no Olha a morena tá que tá A loirinha tá que tá Então o uiva vem pra cá Então pode se soltar A morena tá que tá A loirinha tá que tá A ruivinha tá que tá É pra tocar no paredão Encostando Vai, encostando Encostando E jogando a bunda pro ar Encostando 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 Vou jogar a bunda pro ar Quando eu vi essa morena Te juro, me apaixonei Quando eu vi essa lourinha Confesso, me apaixonei Quando eu fiquei com essa ruivinha Confesso, me apaixonei Pra ficar o clima gostoso Que cada vez do uma vez Quicando Sentando Encostando 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 E jogando a bunda pro ar Quicando Sentando Encostando Já te falei Que eu não presto Que comigo é ser maçã O meu nome Tu conhece O sobrenome é sacanado E agarrar isso Coife Odonto Você partiu Meu E agora vai sobrar Então Um pedaço Pra cada Diz 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 E você partiu Meu Bora amiga Ai meu coração Mas meu Vai Você partiu Agora vai Agora vai Que eu lorim Que eu lorim O nome dele é Faltida Maraponga Só um pedaço E se eu não guardo Nem dinheiro Me tira Guarda Você vacilou Primeiro Nosso caso Acabou E se Quando passa Eu sou Deu Toda a vida De solteiro Chega no Pra cima E canta Não tem problema Aê meu amor E agora Marioca Lanches O melhor hot dog Do Brasil O melhor hot dog Do Brasil Marioca Lanches Só um pedacinho Te esquecer Não foi problema E eu tenho Cadê Olha se Quando eu Me encontra A vizinha De cima Desceu Me encontra A vizinha Do lado Quanto é o dia Daquela menina Que mora Na esquina Da rua De baixo Tudo começa Já de manhã Cedo Porque tem Mais duas Não dá Pra negar Fim de semana Tá tudo Enbolado É tanto Esquema Não dá Ai meu coração Um pedacinho Um pedacinho Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Você partiu Meu coração Ai meu coração Meu amor Não sinta Pena E agora Vai sobrar Então Diga pra mim Um pedacinho Pra cada esquema Só um pedacinho Levando Imagina se ele soubesse Era a pegada Do Fiora Tua bisnete Gabi Ludo É diferente E tá ficando Complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Eu já estou te amando E quero só Ó a cara de vaqueira Eita fica Vamos pra de ir Filha Ó Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Eu já estou te amando E quero só você Mas o problema É seu marido Ele está procurando O dia nos flagra É o Plínio Eu já fiquei sabendo O que ele tá dizendo Se perder Tá que soja aqui Viu Plínio Você tá lascado Viu Plínio Imagina Se ele soubesse Que eu faço É o Kika É o Kika É o Kika É o Kika É o irmão É o Kako É o Kako Imagina Se ele soubesse Que eu passo Contigo Quando eu passo Amor Eu te passo De laranjinha Enxupo Você todinha E você gostou Se a baqueja é do horizonte Também com ele Com o Júnior Meio forte Márcio A turma da forte Nissan Vem Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder Sabe do que chamou Minibon Quero só você Que tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor Tá aumentando Eu já estou Te amando E quero só O problema É seu marido Ele está procurando Brena Eu já fiquei sabendo O que ele anda dizendo Palominha Canta pra mim Palominha Canta aí Palominha Canta Vai Vai De passo De laranjinha Enxupo Você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu faço amor Amor De passo De laranjinha Enxupo Você todinha E você gostou O Hélio do Safarão Baladeiro Da WS Para o abraço Meu patrão Sérgio O inferno Coimbe O Céu A melhor cerveja Do Brasil A música do Louquetinha Começa nessa guitarrinha Aí vai chegando o trompetinho do galeguinho E o dono da música também daqui Vem pra cá, Nata Loqueta Eu tô chegando, hein Didi, 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 senhor Fala, didi, senhor Minha novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota o sucesso, novo Loqueta e a sensação E ficou top porque a banda é sumingada Eu aciono o metal Você fica preparado de sempre Senta, senta e relaxa Você tá saindo de casa agora todo dia, mano Eu disse senta, senta, senta e relaxa Agora o safadão vai dizer como é que é Minha novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota o sucesso, novo Loqueta e a sensação Pior que ficou top porque a banda é sumingada Quando eu aciono o metal Tipa, tipa, prepare Ai, 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 ai Ai, mamãe, não faz isso não Senta, senta, senta e relaxa E a novinha tá pedindo pra tocar no paredão Bota o sucesso, novo Loqueta e a sensação E o pior que ficou top porque a banda é sumingada Tá atravessada, tá atravessada, é O que foi que houve? Eu disse senta, senta e relaxa Senta, senta, senta e relaxa Bota o meu metal O meu metal vai dizer como é que é Tá tipinha reconhecível, entendeu? Seu Loquetinha, caralho E a novinha tá pedindo O louco tinha secessão Pior que ficou, top, puta, banda, sumigada Eu vaciono a metal, só refronzinho E senta, e senta, e senta Eu disse Senta ou não senta, mano? Eu disse, senta, senta, senta e relaxa E fica na metade, né? Vim, vai, viado Eu disse, senta, 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 senta E relaxa, senta, senta Vai, senta, 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 senta E chegamos pra cima e diz Vai, safadão! Vai, safadão! Quem gostou não grita Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse Para, 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 para O que a cachaça uniu Para, 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 para Major Renato! O que a cachaça uniu Ninguém pode se reparar Exceto o meu patrão, Jorge Luiz Moussa Flodins Assina e baixa! John Hill! John Hill! Hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu um desespero Eu não sei mais se eu vou A galera ligando Me chamando pra beber Desmarquei a reunião Eu já sei o que vou fazer Vai! Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse Para, 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 para Para, 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 para O que a cachaça uniu Ninguém pode se parar Para, 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 para E hoje de manhã quando o despertador tocou Bateu o desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião Quem vai trabalhar de ressaca amanhã? Mocinha pra cima! Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse paparaparapapapapapapapapapapaaa Qualquer cachaçãoil, ninguém pode separar Vai Пока! Para, 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 para Qualquer cachaçonil, para, paiaca, vai Para, 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 alcaneta Alcaneta Qualquer cachaçonil, ninguém pode ser para Para, 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 para Para, 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 para Você é um soninho Você é apertado, não É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Ficar tranquila, amor, eu tô fingindo A mala é fácil, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é fácil, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Marquinha do ponte, do sanduíche, um abraço, Marquinha Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Sucesso, Felipe Araújo, meu irmão Olha que a mala é fácil, amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Rafael Gadelha Engole o choro, embora eu não vou Sábio Vê se aprende a dar valor Minha sede de fazer amor Mas não é falsa, filho Ei, só vai me aberto Rogério, quero finalizar meu patrão O de Cedias Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão De uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais pra aceitar Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou as minhas malas E me pôs pra fora Eu deixei E me levava Pelo seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Aposta do soninho Baratinha da Alina É verdade É verdade que todos diziam Você é maluca, pirada Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade que todos diziam A Regina é maluca, pirada Fim Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Tava tudo muito bom pra acreditar Que era sério essa paixão E de uma hora pra outra Você mudou, chutou meu coração Não dá mais Costaneta Você é bipolar Ao mesmo tempo você morde Depois minha sobra Você pegou Alô, amiga das praias Eu deixei É verdade que a pirada fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Abraço do amigo Pobres Neto Baturitela Amor, nome Alô, meuzinho Meu preferido Te amo Isso aqui eu gravei com meus amigos João Bosque e Vinícius É João Eu quero que sua casa pegue fogo Mas eu vou correndo só pra te salvar Eu quero que seu mundo caia do péssimo oitavo andar Mas eu vou tá lá Quero mas não, quero não Esse meu coração não dá pra confiar Quando eu digo que eu te amo Logo, logo eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Te esquecer e te lembrar Vai me matando essa dúvida Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Te esquecer e te lembrar Como eu odeio te amar Meu amigo Regis, apostador, um abraço, Regis Paulino Júnior, cabeleireiro, um abraço, Paulino Rogério Corufino Doutor Flávio Doutor Jefferson Coisa, doutor Eu quero que sua casa pegue fogo Eu quero que sua casa pegue fogo Mas eu vou correndo pra te salvar Eu quero que seu mundo caia do péssimo oitavo andar Mas eu vou tá lá Quero mas não, quero não Esse meu coração não dá pra confiar Quando eu digo que eu te amo Logo, logo eu mudo os planos Deixa pra lá Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Te esquecer e te lembrar Vai me matando essa dúvida Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Te esquecer e te lembrar Como eu odeio te amar Assim, assim, ó Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Vou te esquecer e te lembrar Vai me matando essa dúvida Eu quero te jogar do precipício Ao mesmo tempo te salvar Vou te esquecer e te lembrar Como eu odeio te amar Eu quero que sua casa pegue fogo Mas eu vou correndo só pra te salvar Lodovor Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Vendo você beijar e eu me gago da pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto o paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja 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 Enquanto o sol do paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o paredão toca Cê tá batendo de cereja Eu bebo cerveja 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 Olha o repertório novo, meu irmão Pisadinha de luxo Assim, ó Assim, ó Oh, baby Teu cheiro tá grudado No meu cobertor, tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, abandindo, dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso, pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu dou de saudade de ti, deixa louca De ver que essa boca é chamada e safada No espelhado, morre dançoada Puxando em cabelo, é tapa na raba Eu dou de saudade de ti, deixa louca De ver que essa boca é chamada e safada No espelhado, morre dançoada Puxando em cabelo, é tapa na raba Ao vivo é mais gostoso Vamos embora, vai! Olha o swing do raqueiro Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo, abandindo, dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo, amanhoso, pedindo pra mim De tapar na tua cara Eu dou de saudade de ti, deixa louca De ver que essa boca é chamada e safada No espelhado, morre dançoada Puxando em cabelo, é tapa na raba Eu dou de saudade de ti, deixa louca De ver que essa boca é chamada e safada No espelhado, morre dançoada Puxando em cabelo, é tapa na raba É pisadinha de luxo, irmão Tem que respeitar a pisadinha mais dançante do Brasil Sua música de verão Do Combo PR E vibezinha top, menino Você já sabe, você já sabe, você já sabe Ei, musicão Parceiro inglês do caminhão Espera aí Um salto alto pelo par de portas Barco lápida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um vaqueirinho Eita, música do rio Respeitada 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 Tronto Salto alto pelo par de portas Barco lápida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Tronto O carro importado no cavalo Respeitada 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 Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presa e enviar ela um vaqueirinho Música Música Olha o piseiro do VF Música Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre quero falar com você Música 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 Que outra pessoa, quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar, querendo voltar Eu vou falar que não quero beijar no sua boca, falar que te odeio, tirando essa roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijar no sua boca, falar que te odeio, tirando essa roupa Mas em quatro paredes, um quarto escuro, você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Vai, vizinha! Prenho de verão, se é música.com.br Olha o processo, vai! Show! Vai, meu piseiro! Apaixonando os corações Renato Sucesso! Vai, gravando o Wesley CD Olha Renatinha! Sim, ó Tô me acabando de beber Olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou E ela tá lá Com as amiguinha Voltando pra atorar Tá ali shortinho curto Descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Vamos ver! Saudade dói Saudade dói Saudade dói Renatinha Dê outra chance aí pra nóis Saudade dói Saudade dói Renatinha, e dá outra chance aí pra nós Isso aí, Nick, cantou em sintonia da pisadinha Mais diferente do que nunca, nota aí, viu? Eu passei um ar com o centro, negra e pistola Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer E a gente terminou, e ela tá lá Mas amiguinhas voltando pra adorar Pode chastinho curto, descendo até o chão Cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha E dá outra chance aí pra nós Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se eu tenho a gente se bater a luz Eu procuro algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser essa tua amizade Sem muita intimidade Canta no ar! É só oi, tchau! É só oi, tchau! Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi, tchau! É só oi, tchau! Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal E se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser essa tua amizade Se você quiser essa tua amizade É só oi, tchau! É só oi, tchau! É só oi, tchau! É só oi, tchau! Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança Que meu dedo mostra Ela me deixou temendo de um mês A praia ainda tem O cheiro doce é puro Na mente ainda tem ela usando Bota uma mão Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E jurou A gente não tem mais volta Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do sol, a aliança Que meu dedo mostra Na fronha ainda tem O cheiro doce é puro Na mente ainda tem ela usando Aquele bebidão Pra gente Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu dou Da minha serosa E jurou que hoje Não tem beijo Não tem abraço Hoje é barato É pisar de casa, menino Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você corrava me atacando E eu só com um beijo Eu troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se escassem Procurando porte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você corrava me atacando E eu só com um beijo Eu troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se escassem Procurando porte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Eu troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas focas se escassem Procurando porte São dois corações Disputando quem é o mais forte É bom demais Alô Júlio Maranhão Vilma Neto Alô Bob Léo Tamo junto Bob Léo Do início da cinta Terminou pra terminar Cada uma pro seu lado Como precisa ligar Passar o fio que terminou Vou largar com a espera Segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meu pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava, ela tava morrendo de rama E ela tava pra se rapar O senhor me deu pra bater, tá na morrada Eu implorei pra voltar Tá na madrônia, isso eu tava solteiro, tava solteiro, pode Eu implorei pra voltar, me manda embora Seu preço, pra sua vida, essa verdade não visa Até que me aceita de voltar No início, foi assim, 10 minutos terminado Quando eu vi o seu lado, não precisa ligar Passado fui eu, que terminou e tentou largar a concheira E do meu pro final só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava, ela tava morrendo de rama E ela tava linda cada vez que eu olhava O senhor me deu pra bater, tava dando morrada Eu implorei pra voltar E ela me manda minha unha E isso que eu tava solteiro, tava solteiro, pode E ela me manda minha unha E eu implorei pra voltar E manda embora Seu preço, pra sua vida, essa verdade não visa É que me aceita de voltar Ah, 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 ah Ah, filhão Chama Pra ter que me aceitar de rosa Meu parceiro Rio e Jorge Que bola na bichinha Meu parceiro Camarão Vai Camarão É um parceiro Diego Parceiro Jão Fui confiado em seu amor, me ferrei Botei a mão no fogo, por você me queimei Dei credibilidade, você abusou Deu aula de como se destruir o amor E agora, vem com o papo furado de que não quer ir embora Eu não quero mais a bala de espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de monté E você só brotura pra fazer amor De consciência limpa e a bala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Meu coração não é cama de monté E você só brotura pra fazer amor De consciência limpa e a bala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou E agora, vem com o papo furado de que não quer ir embora Eu não te quero mais a bala de espera lá fora É liberdade, eu tô te dando agora Meu coração não é cama de monté E você só brotura pra fazer amor De consciência limpa e a bala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Coração não é cama de monté E você só brotura pra fazer amor De consciência limpa e a bala alada Tô te dizendo agora que tudo acabou Coração não é cama de monté E você só brotura pra fazer amor Ô paixão Ô paixão E você só brotura pra fazer amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Odia Janko 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 O que é a jungle?